E uma outra notícia, só que verdadeira, no mundo dos famosos também se espalhou por aí. Só que essa famosa falou de separação e agora já mudou de ideia. Olha aí. Casamento ioiô. Dani Bolina e Matheus Verdelho voltaram às boas. A novidade foi contada pela repórter do Tudo é Possível hoje pela manhã na internet. Quando o casal anunciou a separação, uma representante de Dani contou que os dois vinham enfrentando uma crise há duas semanas. Mas não houve briga nem traição. É, o amor falou mais alto. O ator Michael Clarke Duncan, que morreu ontem aos 54 anos, planejava se casar com sua noiva, Omarosa Stallworth, em janeiro do próximo ano. Mas ele foi hospitalizado no dia 13 de julho, depois de uma parada cardíaca. Duncan estava internado e em tratamento desde então. A morte do ator aconteceu de forma inesperada, já que ele havia saído da área de cuidados intensivos no início do mês passado. Duncan estreou no cinema em 1998, no filme Armageddon. Mas seu trabalho de maior sucesso foi em A Espera de um Milagre, quando interpretou um homem injustamente condenado à morte, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Como se nada tivesse acontecido. Foi assim que o príncipe Harry fez sua primeira aparição pública após o escândalo. O príncipe participou de evento em Londres para crianças com doença terminal. O sucessor ao trono britânico é embaixador da Instituição de Caridade desde 1997. Harry estava preocupado em aparecer em público após o escândalo. No final do mês passado, ele aproveitou as férias em Las Vegas. Durante uma festa em sua suíte, convidadas tiraram fotos do príncipe e de uma desconhecida abraçados completamente nus. Para desespero da família real, as imagens rodaram o mundo. O ator australiano Russell Crowe acabou se perdendo enquanto praticava caiaque no fim de semana. O astro de Hollywood foi resgatado pela guarda costeira após se perder nas águas de um rio em Long Island, no estado de Nova York. Os marmanjos estão desolados. Juju Salimene vai casar. A loira está noiva do personal trainer Felipe Franco. O casamento será dentro de um ano. Roberta Portela deu um show de sensualidade em A Fazenda. E quando saiu de lá, não faltaram convites para ensaios sensuais. Mas a loira garantiu que não pretende protagonizar mais nenhum nos próximos anos. A bailarina agora está focada na faculdade de jornalismo. Apesar de vários vídeos circularem na internet, Gustavo Salier desmentiu que tenha trabalhado como Google Boy e Stripper nos Estados Unidos. Mas a assessoria de Gustavo confirmou que ele foi dançarino de um famoso clube de mulheres nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o modelo que brilhou na última edição de A Fazenda já foi Paquito da Xuxa. Na época, ele usava o nome de Guto Moraes. Sobre o affair com Nicole Balls, Gustavo disse que está muito feliz. Mas a vida da morena anda tumultuada desde quando ela saiu do reality show. Sobre o affair com Gustavo, Nicole disse que ainda é cedo para pensar em namoro. A separação de Verônica e Bob Brandtwist virou barraco na internet. O skatista anunciou o fim do casamento no Twitter. E a modelo disse que era espancada por ele. Os dois estavam casados desde 2006. Verônica disse também que Bob a deixava isolada nos Estados Unidos, sem carro, só cuidando das filhas. Eles são pais de Yasmin, mas Verônica tem duas filhas de seu primeiro casamento que moram com eles. E Bob também é pai de mais duas crianças de uma união anterior. Verônica disse ainda que depois das surras, o skatista implorava por perdão e dizia que se ela o largasse, ele se mataria. Verônica ainda acusou o marido de ter deixado a fama subir a cabeça. E só usar o papel de pai de família como marketing para conseguir bons contratos. O carioca Bob Brandtwist, campeão mundial de skate, se defendeu, disse que o tempo dirá a verdade. Desde os 14 anos de idade no mundo da moda, Gisele Bündchen construiu um patrimônio de 2 bilhões de reais. Se consolidou no posto de primeira modelo bilionária do mundo. Com contratos milionários, a brasileira faturou de maio de 2011 a maio deste ano o equivalente a 91 milhões de reais. Grande parte de seu rendimento é investido em imóveis. Gisele é dona de um flat no Rio Grande do Sul, um terreno em Trancoso na Bahia, uma casa na Costa Rica. O valor dos bens não foi divulgado. Mas outro patrimônio da top que chama a atenção é esta mansão na Califórnia. A mega casa é ecologicamente correta e demorou 20 meses para ficar pronta. Tem 22 mil metros quadrados, 8 quartos, uma piscina em forma de lagoa com spa. É de cair o queixo. O preço? 40 milhões de reais. Enquanto isso, ela e o marido, jogador de futebol americano Tom Brady, tentam pela segunda vez vender uma cobertura em Boston. Só de impostos por ano, eles pagam 150 mil reais. Gisele pode ser bilionária, mas não quer desperdiçar sua fortuna. Espertinha, hein? Depois do sucesso de Camaro Amarelo, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano decidiu comprar o carro que dá nome ao RIT. O veículo custa cerca de 190 mil reais. A canção foi citada por uma revista internacional como a nova aposta para fazer sucesso no exterior. E o sucesso das músicas sobre carros não para por aí. Entre as mais tocadas atualmente nas rádios do Brasil, aparecem o RIT Fiorino, de Gabriel Gava. E Vem Nimin Dodge Ram, de Israel Novaes. Será que essa moda das músicas motorizadas veio pra ficar? Vem Nimin Dodge Ram, porque docento se oitenta, mulherada louca. Israel Novaes, arrebenta, vem Nimin Dodge Ram, porque docento se oitenta, mulherada louca. Vem Nimin troop, vai minha espera jogada no exterior. Im Nimin каждый of us notif findas. Téus sozinhos ejo, v-twon deways. Vem Nimin безопас, perquè é que n Sharkbra Dion, você fala. Vem, 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 gente usa, porque senão você olha não podeolinear. Começa, vem. Vem middle criar once. Vem, vem durante o seu fever.